Senhoras e senhores do Brasil, sejam bem-vindos a mais um podcast. Primeiro podcast no Brasil focado em produção de shows de stand-up comedy. Meu nome é Guilherme Araújo, da Casa de Artistas, e hoje, mais uma vez, eu tô em Terras Lusitanas, eu tô na cidade do Porto, em Portugal, com a minha grande amiga Beatriz Gosta. Seja bem-vinda. Foi chica. A primeira não foi lá, se nega que jou. Foi chica, não foi? Viu, viu, viu. A gente tá aqui pra falar de produção e o papo começa agora. Casa de Artistas apresenta o seu podcast de produção. Ah, que bom te receber aqui. Que bom, que bom. Gostar de você. Eu gosto muito, sim. Muito obrigada por convite. A gente, aqui no podcast, a gente traz sempre humoristas, produtores, pessoas que são envolvidas com a comédia pra, primeiro, conhecer a sua vida de comediante, como é que é, como é que são as coisas, como é que é a sua carreira e tudo mais, pra conhecer os perrengues que você já passou na comédia, as dificuldades. Eu conto tudo. Ah, então vou começar assim. Qual foi o pior perrengue que você já passou na comédia? O pior problema que você já teve? O pior... O pior show que você já fez? O pior vem ao início, né? Que tu tens que passar por aquilo, porque comédia só acontece quando tu tentas ir sobes ao palco. Por mais que tu possas escrever, assim, textos incríveis, ou piadas incríveis, é ali no terreno que tu vais limar e tu vais perceber qual é o teu tom, qual é a tua linguagem, os silêncios, as pausas, aprender mesmo ali no terreno. Acho que foi as primeiras vezes que eu subi ao palco que o povo ria, mas não ria. Não era aquela risada. Então tu tens que gerir aquele silêncio corrosivo que é tipo... Eu sou uma merda, eu acho que é para casa, tipo, meio pré... Tipo, vou desistir do ramo, o nível de pau ano. Mas foi fácil, assim, pronto. Chora. Você chega em casa, chora no chuveiro, assim, né? Eu acho que foi encher a cara, para esquecer mesmo. Foda-se, mas tentei, o pessoal nem tenta. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, e você já tem quanto tempo? Você tem de carreira, assim? Foi assim, eu comecei no YouTube a fazer uns vídeos que bombaram logo em 2015 e sempre me convidaram, uma coisa é tu editares, é tu fazer, sabe, terás só o creme de la creme e terás o lixo e é que ele ficar bem bom na edição. Outra coisa é tu subires a um palco e escreves para aquela coisa e tens que agarrar o público ali sozinho durante uma hora e meia. Isso é outro babado. Fiquei farta de mim dizer que não e por medo, não é? Então, em 2019, eu liguei para a minha agência e disse, eu quero tentar. Já tinha aceitado um outro convite que bate um pouco na rocha, mas não tão na rocha ao ponto de desistir. Então, em 2019, eu disse, eu vou começar a fazer o stand-up solo e então aventurei-me com 37 anos, foi. E aí, mas você já começou fazendo, sei lá, seu solo, assim, você já começou? Foi logo. É mesmo? E para que foi a experiência? Foi quem acredita vai, marcamos logo datas e encheu logo, assim. É mesmo? É. Mas do público que já te acompanhava na internet, né? Já acompanhava. Já acompanhava porque não só eu fazia internet, a internet fez boom e a televisão foi buscar e a rádio também. Sim. Então eu fiz rádio, fiz televisão durante muitos anos e trouxe muito público. Ah. A televisão, muita gente fez televisão. Mas aí você tinha um programa, tipo, um programa de comédia? Me fala. Não, não, era, eu tinha um momento num programa que era meu. Ah. Que era tipo, fazer várias coisas, era o 5 para a meia-noite, dava todas as quintas-feiras, era a Filma na Cautela que apresentava na altura, depois, entre tantos outros apresentadores, mas na altura era a Filma na Cautela e eu tinha um momento de comédia todas as semanas lá e, para o que eu fazia, que era uma coisa bem pequena, eu tinha uma adesão gigante, uma visibilidade bastante. Então a partir daí, sei lá, fiz a Antena 3, tipo, um programa também de rádio à sexta-feira de manhã e fiz outros programas também, Galiza, Portugal, fui para a Galiza gravar um programa cultural. Sim, sim, sim. No terreno, mas punha só para um toque de comédia, sabe, e fazia várias coisas. Mas assim, dessa época, nada relacionado a stand-up ainda, era só engraçado. Era só engraçado, e, e, fazer vox pop, que também apanhavas agora por fazer uma comédia ali a freestyle, sempre freestyle, sabe, apanhás assim a pessoa e consegues, pum, e é isso que eu também faço também ao vivo, tenho texto, mas nunca era stand-up, já. Certo. Ao vivo tem texto e acaba por trazer alguém ao palco, é bacanada, que a pessoa pergunta, te dou a volta, e gosto de fazer isso também. Sim, sim, sim. E aí você, você está no seu segundo show já, não é? Estou. Como é que foi o primeiro, assim, você excursionou com ele? O primeiro foi antes da pandemia, foi numa, bem boêmia a minha fase, não é? Então era muita poteria, muita boêmia e tal, e, e este, e chamava-se Quem Acredita Vai, então fiz tudo também pelo país fora. Quem Acredita Vai. Quem Acredita Vai, que era uma, era uma frase de um vídeo meu, que era o quarto episódio do YouTube, Pontaria. E então pronto, e saiu, e ficou, Quem Acredita Vai. E então, eu fiz turno, depois veio a pandemia e interrompeu uma turno ali em 2020, não é? Sim, sim. Eu comecei em setembro de 2019, mas fiz muito, fiz o país todo. e depois pandemia, ainda fiz na pandemia, no final, antes de arrancar, de abrir o tal, ainda fiz, e grávida, engravideira, ainda fiz grávida, e depois aí, pari, pum, 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 e depois achei que já estava na altura, depois do porpério, não sei o que, estava na altura de reunir e fazer um novo espetáculo. E aí arranquei agora, em janeiro, logo assim, em janeiro, o novo espetáculo. Mas o primeiro, você não chegou a gravar, nem nada, você só não faz mais? Não, eu acho que nunca gravei, assim, foi uma experiência para me mandar, ver se eu era capaz. Já tinha feito com, abri para outros artistas, bati um pouco na rocha, ou então, tipo, sei lá, um festival com Megan, no Colisa do Porto, e aí vou eu com mais 4, 4, 5, ali, faço 20 minutos, faço meia hora, aí pronto, é aquele teste e tal, mas isso não é uma hora e meia, sozinha com a sua luta. É verdade. Ou eu não gravei o primeiro, ou se gravei, tipo, e eu tenho um problema e não gosto, eu deixo as minhas cenas. Eu vejo só para aprender e só para passar a pente fino, para ser um bocadinho melhor. Por exemplo, para este, eu fiz 3 experimentos, nos maus hábitos e 2 no ferro, para testar material, para ver se resultava e só tirar o crime black crime. Gravei, para depois variar, está sendo a resulta e se cá resulta mais assim do que assim. Mas mesmo assim, só no terreno é que eu nunca faço um show igual, acho uma seca. então eu dou sempre uma volta. Porque assim, fazer em Lisboa é diferente de fazer em Lausada. Ah, boa, boa. Fala um pouco sobre isso, para a galera do Brasil que não entende. Porque o país de Portugal não é tão grande. Portugal tem tipo 10 milhões de habitantes. Mas você vê exatamente, tipo, a galera do norte e a galera mais ali de... Do centro, do sul, do interior. É muito diferente, né? É muito diferente. E eu falo muito rápido, muita gíria. Eu sou bem portuense, mas eu tenho que estar bem encerrado aqui do Porto. Eu abro a boca, porque a pessoa sabe que eu sou do Porto. É como o Fernando Rocha. Ah, já. E nós falamos muito palavrão. Por nós é uma vírgula, caralho. Sim, sim, sim. E então, e... No interior do país as mulheres nunca tiveram um orgasmo, por exemplo. Então não dá para começar lá em cima. Tem que começar em baixo. Sério. Sabe? As mulheres, tipo, só tiveram um homem na vida. É outra realidade, sabes? E está ali o homem e estão ali. Sabe? Então tu tens que ir à volta e trabalhar com o que tu tens ali, não é? A pessoa é da chachola e da lavoura. E não é chachar batatas, essa cena. E, mas assim, mesmo nas cidades que são, tipo, mesmo que não a capital e o Porto, mas que são um pouco maiores, é assim também? No interior? É, por exemplo, está lá a tua vizinha, não é? Tu vais a pôr a mão... Alguém aqui não sei o que é. Está a minha vizinha, se eu ponho lá, tipo, e está o primo da cunhada da Sandra. Ah. É pequeno. E é mais difícil, claro, por causa disso, arrancar até risada, né? A pessoa fica mais tímida, assim. Fica tímida. Aham. Tu, tu vas por um dia, a pessoa fica tipo, sabe? Fica muito acondicionada. Percebeu, mas demorou, tipo, já nem vou rir, diz que estás truando, sabes? Tá ligado. Então é isso. E como é que chama o seu segundo show? Chama-se Resort. Resort. Tem uma punchline no fim, tem um desvendar no fim. Lá, lá, lá. Tá ligado. E aí você, eu estava acompanhando, você estreou ele em Lisboa. Foi. Fez oito datas, é uma porrada, todas esgotadas aqui no Porto. É, no Porto também. Fiz duas seguidas no Porto, depois fiz a terceira, e agora vou fazer a quarta, acho que em setembro, vou tentar fazer a quarta data. Que massa. E acho que eu fico muito feliz. Adoro fazer no Estado da Bandeira, aquele teatro tem uma energia antiga, tem uma técnica um bocadinho complicada, porém compensa pela energia que ali borbulha mesmo. Sim, sim. O Vilaré também é muito bom de fazer. Sim. Porque acho que a disposição, as cadeiras, não sei o que, acho que ali circulou uma energia bacana. Verdade. O Vilaré foi o primeiro teatro que a gente fez aqui, lá em Lisboa, que tem 350 lugares, é um teatro muito bonito, muito bonito. É pequenino, mas é bonito. Por exemplo, Maria Matos também tem 300 e tal, mas já dispersa um pouco, assim, não sei, as cadeiras como estão, é diferente. É, ele é mais, é, ele é pertinho, ele é maravilhoso mesmo. E o Estado da Bandeira, que é aqui no Porto, tem 800 lugares, é um teatro maior. Só que aí você falou, tipo, é um teatro, ele é muito antigo, ele é... Tem algumas técnicas de eletricidade. Precisava de fechar para aí um ano ou mais para dar cabo daquilo, mas é lindíssimo. É, ele é maravilhoso. E apanhas ali as pessoas lá em cima, tem suas manifestas, se dá para abacalhar, tens tempo, porque eu sinto que às vezes a energia que se cria ali, tu tens tempo a fazer tudo, sabes, e a tua cabeça passa por... É, eu sinto muito isso, às vezes tens um, há últimas condições, um ecrã gigante, uma sala nova, e não sei, a energia, não circula, como tu gostarias. Concordo muito com você, concordo muito com você. Não sei explicar, mas é. Mas ó, me conta uma coisa, como é que você enxerga, estando aí já há algum tempo, como é que você enxerga, tipo, a jornada da comédia stand-up aqui em Portugal? Porque a comédia stand-up em Portugal, assim como a brasileira, ela é muito jovem. Muito. Muito jovem. Mas vocês têm um andamento pesado, vocês andaram rápido. Mas talvez pela quantidade maior de humoristas e de cena, né, e de pessoas até. Eu acho que o stand-up mudou, mudou muito nos últimos anos, como o público começou a enxergar, a ver a comédia de stand-up. Aqui? Aqui sim. Eu acho que, antes era só um nicho, que era fã, assim, mais nerd da coisa, e acho que agora as pessoas querem, estão assim meio, estão meio tristes e tal, querem mandar uma gargalhada e vou sair e vou ver stand-up. Sim. E eu acho que antigamente era muito sexista, e muito, era só um tipo de piada, Portugal chutava nesse campo. Sexista, muito machista, misógeno, sempre aquela coisa meio anedota, é uma coisa muito parada no tempo. E só ultimamente é que pessoas começaram a brotar com comédia diferente e com uma cena diferente. Uma coisa, mulheres, por exemplo, antes não havia mulheres, e agora há pouquíssimas também. Já são. Mas já estão aqui, né? Mas já estão. Então, tipo, a bomba na fofinha, ela esgotou coliseus, não é como eu, o Salda Bandeira. Coliseu, que são 3.500. 3.500. Sabe? E faz 5 seguintes. Sim. O porco. Faz tipo, em Lisboa, sabe quantos? Sabe? Se faz 15, não sei, não vou dar a dizer o número, mas sempre esgotado e assim, 1, 2, 3 esgotou. Tipo, abriu a boleteira, pum, uma mulher. E, ah, o pessoal vai sempre tentar, ah, mas há alguma coisa. Não, pronto, mérito. Sim. Boa. Concordo, concordo. O público ama, o público variado, e ela esgotou e acabou. Faz um humor diferente. Faz um humor diferente. Antes, eu via aqueles homens, que eu tinha que, eu lá ia eu, eu tinha que levar com aquela coisa, e eu vou lá, quantas vacas estão aqui? Eu vou lá, eu chamo a vaca, a mulher, aquela cena, sabe? Que tipo, Mas isso vai também da evolução da própria, do próprio, da própria cultura das pessoas, né? Que a gente está evoluindo, no Brasil, está assim também, e aí isso vai para o foco também, né? Vai, vai, mas é isso, eu acho que, quando eu vejo, eu já disse isso antes no Muito Vista, o tipo de piada, o tipo de comédia que o indivíduo faz, tem muito a ver com a sua realidade. Ok. Se a pessoa é tona, vai fazer umas piadas bem tonas, se o indivíduo acha que vai, que a erva é para chutar, não é? Porque não está completamente, sabes, fora da cena, condomínio fechado, não está dentro da parada, vai fazer uma coisa muito tona, é como eu disse, Amadora, Amadora é subúrbio de Lisboa, fodido, que está cheio de pretos, e o pessoal continua a insistir que, Amador vai ser assaltado, sabes? Porque é um branco privilegiado, que vive no seu condomínio fechado, que tipo, vai ser, que o subúrbio, o homem tem pretos, tu vai ser roubado, amigo, a tua realidade é triste, tens que sair daí, tens que ir ver e viver a vida real, Sim, e aí você, você acha que nisso a comédia tem evoluído, nos últimos tempos? Tem, mesmo assim, ainda vi as meiras do machinho, mas tem evoluído bastante no, em aparcer pessoal, com mais ginga, com mais, sabes, com mais mundo, e com, e apresentando um material diferente, Sim, sim, acho que o humor brasileiro, é muito rápido, muito à frente, Ah, eu concordo, eu concordo que, que a gente tem uma velocidade, um pouco maior, hoje, de criação, assim, O homem, ai, olha lá o meu cu, ai, meu cu, não, vamos lá, as pessoas estão tendo no cu, para saber o que é bom, não estamos a discutir essa merda, não é que está putando no cu, já, aliás, tu mede-se e não queres admitir, é por isso, que eu gosto de ver a atriz gosta, é por isso, é por isso, é isso, em fracasso, eu até curto aquele humorista, mas eu liso umas merdas assim, tipo, ai, meu cu, e ai, no fundo, no fundo, ele gosta pra caralho, de você, no caso, tipo, não, e do dedo do cu, sim, ele gosta do cu, ele gosta do cu, mas é assim, eu até acho que, para as mais vezes que eu falo, até sou bastante, poucos haters, e, as pessoas simpatizam, acho que é porque, trago verdades, assim, porque eu sou bem espontânea e sincera, assim, verdadeira, então, acho que o Salgapo não me odia muito, mas eu tenho alguns óbvios, assim, do povo, a gente tem também, nem, é isso, porque as mulheres, sobretudo, as mães têm muito aquela coisa de, ai, eu quero que a mulher se mantenha assim, por tudo que eu sofri, tem uma cena, uma parada bem, sim, sabes, por isso é que as mulheres, as mulheres, as mulheres vão ser menos machistas, mas elas são, tudo o que elas sofreram, sabes, e não tiveram uma opção, então é isso. Maravilhoso, maravilhoso essa visão. É verdade, eu desculpo-as, mas, colaborem, vocês estão a ser contra vossas próprias, não estão a colaborar, amiga? É isso. E aí você que está aí mergulhado, no incrível universo, da produção de shows de stand-up comedy, através do nosso podcast. Meu nome é Guilherme Araújo, você já sabe, porque você está assistindo o podcast, então, teoricamente você está me assistindo. Então, e agora eu tenho uma recomendação especial para você, é o livro Bora Produzir, esse que deve ser o guia completo e definitivo, sobre produção de shows de stand-up comedy no Brasil, e vai te ajudar a aprimorar suas habilidades, para a produção de shows de comédia. Nele você encontrará dicas valiosas, insights exclusivos, e histórias inspiradoras de bastidores de shows, dos humoristas que eu trabalhei nos últimos 10 anos. Então aproveita todo o conhecimento e toda a paixão, que você já absorveu aqui assistindo o podcast, e aprofunde ainda mais o seu conhecimento, com o nosso livro Bora Produzir. Então clica no link da descrição, e tenha acesso a essa incrível fonte de informação. E aí, Bora Produzir? Me fala uma coisa, nesse meio tempo, quem foram, quando você começou as suas referências, aqui em Portugal, de stand-up, e quem você acha que, você é referência hoje, que está indo bem para caralho, assim. Caraca, que coisa difícil. Eu vou te dizer, eu fui para o stand-up, aliás, eu fui para a comédia, assim, meio, eu era rapper, e eu sou bem da... Que nova, que novidade. Eu sou rapper, e sou designer de moda, não é? Eu tirei concertos de moda, e era designer de moda, e paralelamente eu dou concertos de rap, e até fiz tour com a Capicô, durante... Capicô é uma rapper muito conhecida, portuguesa. E ela é, eu fiz, pelas minhas novas amigas, e então eu fiz tour com ela, anos, em todos os palcos, em todos os festivais grandes, e tudo assim. E isso já me deu um calo de palco, assim, e de público, e de perceber um bocado, como é que a coisa funciona. E... E depois é que eu gosto do Chapéu, porque ele também vem naquela cena hipopiana, sabes, vem da street e tal. E então, eu não, e eu entrei, eu estava, eu estava a trabalhar numa fábrica, sendo designer de moda, e ele estava a mirrar criativamente, e então, meio que a Capicô me salvou, do tipo, e se tu és bem engraçada, e se a gente pudesse uma câmera à tua frente, e tu só brotasses, freestyle, com uns tópicos, e foi isso que aconteceu. Ele levei uns tópicos, e bebi uma cerveja, e pum, e é que ele explodiu logo, está a dizer? Dormiu com 5 mil, acordou com 200. Ah, mas foi assim, uma cena, tipo, os mídias, logo, pum, tipo, entenderam que não era uma maluca, sabes, era uma gaja que tipo, ah, bem graça, e tipo, tem uma mensagem, e tal. E aí, eu fui para a comédia aí, mas não, um stand-up, e depois de mais tarde, o stand-up, não é que eu, tipo, fosse nerd, sabes, seguir... se conhecesse todo mundo. Sabes, até hoje não tenho essa cena, até porque também não quero colar muito em referência, sabes, eu acho que eu, por eu já começar tarde, tinha 32 anos, eu já estava, não era teenager, eu já era uma mulher, não é? Tipo, então não houve deslumbramento, já tinha o calo dos palcos do rap, e eu já era carismática e bem namorada, não é? Então, eu acho que encontrei o meu registro, o meu registro, o meu tom, a perspicácia, o apanhar rápido, não sei o que, sozinha assim, sem, tipo, consumir muito, coisas e dizer, ah, eu gosto de estilo, ah, eu quero ter um estilo assim, foi assim, e foi com medo mesmo, mandei-me com medo, e fui, e foi limando no terreno mesmo, assim. Sim, mas e aí como é que você conseguiu, você se autocorrigia, em renda, tipo, tecnicamente, até hoje? Até hoje, claro que a minha agência dá um, temos, quando eu inicio o espetáculo, há ali uma reuniãozinha, não é? Tipo, já, cena de limar, mas eu tenho, eu tenho, eu sou muito crítica, eu tenho a mesma noção, tipo, já, hoje eu estou aqui, eu vou ter que ir mais à volta, se calhar, chamar alguém para, eu vou ajustando a cada sítio, e sou bastante, sei quando eu estive muito bem, quando parti tudo, e por não errar, eu dizer, já parti muito. Ou então, eu tipo, eu sou muito crítica, é tipo, já, eu estive bem, ninguém topou, mas eu posso ter sido melhor, não? Mas também não sou robô, tipo, tenho problemas pessoais, eu tenho, não é, estou cansada, não dormi esta noite, há vários fatores que condicionam, mas eu estou sempre a tentar, tipo, já, hoje vou ter que arriscar mais, porque eu já estou muito no conforto, sabe? Estou muito na zona de conforto, tenho que arriscar mais e tal, é isso. E aí você, e beleza, e você sente que as meninas, que estão entrando agora, que estão começando, você já tem essa referência com elas, elas já te enxergam como uma referência para elas começarem? Eu acho que eu, fui uma referência agora, achando-me, não é? Mas, por exemplo, o chapéu para mim é tipo, o style do chapéu para mim é o que eu mais identifico, e tipo, passa, por causa da cena do, porque o rap também tem um toque de comédia, concordo. E ele, tipo, ele é amigo dos rappers todos, e são rappers com o Cristina Adeluxiança, entendes? Tipo, o Nas, o Tank Lane, tipo, vários rappers mesmo, já existem cenas e tudo aquilo, o Rakim, pronto. São rappers que eu, underground e tal, e eu curto por causa disso. Agora, eu acho, agora mexendo, não é? Eu instalei, eu instalei, e eu vejo nós comediantes, agora, elas que me desculpem, mas chupem, porque é verdade. Eu não minto. Eu tenho uma forma de falar, eu tenho uma forma de falar, uma ginga, uma gíria, um calão, que eu trouxe, e que isso mudou uma geração, e que vejo, muitas humoristas, ou muitos comunicadores, a usar. Tipo, é um chuca-chuca meu, assim, sabes? Um chuca-chuca. É, um apicantamento, uma cena, e elas usam, e tudo bem, porque quando te mandas para o mundo, fica do mundo. Sim, sim, sim. Ah, isto é meu, ah, isto é meu, isto é meu, não dá para ser, é tipo, é como uma música, não é? Mandou, é vosso, não dá para agarrar. Sim. Mas eu reconheço que, ouvindo falar, tipo, ah, esta é a dica minha. E tudo bem, tudo bem. E está tudo certo, que maravilhoso. E você... E tudo bem, porque elas são jovens, eu já... Sim, sim. Então é isso, passa, e... É muito chato, aquelas pessoas que, tipo, ficam a grá-las, ah, porque eu já fui, e respeita-me, e ela, lembra que eu fui, já estive aí. Não, 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 é tipo, lida que segue, e está tudo bem. Mas você... Mas você... Mas você vê, assim, boas meninas, nascendo na comédia, tipo, tem alguma que você, que você goste muito, das novas? Nós começamos, nós entramos, tipo, eu comecei em 2015, mas o stand-up, acho que agora, foi tudo ao mesmo tempo. Sim. A Inés AP, fez com a Raquel, tê-los um, Mindinho, um espetáculo que eu fui ver muito bom. A Bomba, tem a Luana do Bem, tem a Ana Rebentinha, tem a... Se eu disser o nome errado, desculpem-me, morre-se, da vida, tem a... Eu vou achar. Joana Gama, cada uma com seu style, e elas estão aí, estão a fazer cenas. Sim. E já estão a fazer shows em teatro? Sim, elas estão a fazer shows, não estão a... Tipo, nem todas estão com o seu assolo. Sim. Então, maior parte sim, mas a Luana do Bem, não sei se ela está a abrir, ou se está mesmo a fazer o dela, não estou a par, mas tipo, mas já foram ao Vantadirri, mas há pouquíssimas mulheres, há tipo... Sim. Cinco. Ah, sim, baseado assim no... Bem, então há 40 mil homens e há cinco mulheres. Sim. Só agora que está a acordar assim, porque a mulher realmente, não sei se no Brasil, em todo o mundo é igual, a mulher tem que trabalhar mais, porque não havia, não havia, a mulher não fazia nada a essas coisas, e agora tem que encontrar o seu lugar e tem que impor... Ah, não há mais mulheres porque elas não têm graça. É porque também não era permitido a mulher ser ridícula, não é? Nós ainda estamos um bocado nessa coisa de... não temos que ser bonitas, princesas, direitinhas, educadas, casar, bordar, agora a gente é, é ter nossa carreira, sabes? E isso é uma coisa muito recente. É, concordo com você muito, muito. Muito. Lá no Brasil, isso tem melhorado, essa é a palavra, as meninas têm conseguido alcançar, têm conseguido furar bolhas, tem a Bruna Luiz, que está imensa de público, agora tem a Giovana Fagundes, que está vindo, lá no meu, na Casa de Atiz agora, a gente tem a Danúbia Lauro, que é muito boa. E eu sigo tudo. É, elas são muito boas, muito boas, então, isso tem melhorado, mas a gente ainda escuta muito isso, ah, não tem graça. Não tem graça. É, ah, vou assistir mulher, mas não tem graça. Mas é que assim, os homens, os homens continuam a ter oportunidades, mas não tem graça. Sim, sim. São muitos. E olha que tem, viu? Tem homem que não tem graça, e olha que tem. Por isso, deixa não ter graça. Não é para ti, é. E por que, por que, se eles estão picados, se as mulheres estarem ali no topo, se está cheio de homens, que não tem graça, estão no topo? É bem isso, é bem isso. Ah. Como é que você vê a relação, entre a comédia stand-up, e a cultura portuguesa, assim, a comédia stand-up, já está conseguindo, entrar na cultura portuguesa, já está conseguindo ser algo do dia-a-dia? Eu acho, eu acho que sim. Eu acho que o pessoal, por exemplo, para peças de teatro, não, as vendas não foram grande coisa em alguns espetáculos, e acho que o stand-up tem vendido muito bem. E tem enchido altissarianas, com brunogueiras, grandes salas mesmo, e sempre esgotado, e adesão. Eu acho que o povo, depois da pandemia, precisa mesmo de dar umas risadas violentas mesmo, sabe? Cheguei a fazer espetáculo com máscara e tudo, e outra parada. eu acho que está sucesso e acho que o público está a abraçar, está mesmo a abraçar, e assim, a comédia, como cultura, tu consideras stand-up art? Consideras? Muito. Assim como um filme, como uma série. Um filme, sim. Uma série. Um teatro, ok. Sim, mas não. Mas eu já tive essa discussão. É, eu considero muito, inclusive, assim. Eu acho que... Tanto é que a gente costuma falar lá que piada é ficção. Sim. Piada é ficção. Independente do que você tem como vida, a partir do momento que você está no palco, piada, para mim, é ficção. Então, por isso, acho que é bastante arte, assim. Eu acho que... Vou te dizer uma coisa. Vocês fazem isso para defender o couro. Mas... Porque... Mas mesmo assim, é ficção. Não sei. O que tu faz em palco, tu podes ir... Não, 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 não. Mas mesmo assim, alguém vai topar a tua parada. Quem tu és, que a realidade tu tens, por aquilo que eu te disse. Dá para transparecer o tipo de pessoa que tu és ou o mundo que tu tens. Sim. Com as piadas que tu escreveste. Concordo. Por mais que tu... Agora, não é porque eu digo determinadas merdas que eu penso aquilo, tipo... Exatamente. Porque quando tu estás ali naquela surfada, tu estravazas e tu podes ir por ali como podes ir por ali como podes ir por aqui. Sabes? E eu posso não concordar com isto, não concordar com isto. Mas tu vais testando assim umas coisas. Mas é... Vais ao correto e ao incorreto. Sim, exatamente. Mas assim, mas eu acho que você sai dali com a sensação de que não é... Aquele momento não é realidade. Você não pode se ofender por uma piada. Eu não acho que faça sentido uma pessoa se ofender por uma piada. Ah, você está... Mas pode se ofender por uma piada. As pessoas se ofendem. Elas se ofendem. Mas eu acho que não deveriam. Porque piada, na minha concepção, é da ficção. Depende da piada. É da ficção. Quando é racista, não é. Tudo bem, a gente está com essa discussão no Brasil exatamente agora. Eu sei. Porque racismo é crime. Exatamente. E está na lei, não é? Esse é o ponto. Esse é o ponto. O humorista tem a obrigação de entender até onde ele vai para que isso não se torne um crime. Claro. E aí, beleza. Eu acho que essa é a linha tênue que a gente está vivendo lá agora. Claro. São continuos a propagar e alimentar uma parada que, tipo, aí nunca mais temos a ser para torto, não é? Exatamente isso. Exatamente isso. Se você entende essa linha tênue. É isso. Eu não sou... É a conversa do limite do humor, não sei o que. E eu não cancelo ninguém. Não cancelo ninguém. Até porque, não é? Essa coisa do cancelamento é chata. Mas quando entro no racismo assim, explícito, é complicado. Explícito. Concordo. É complicado mesmo. E como é que você consegue baseado em tudo isso sair do stand-up e usar essas plataformas que você usa diferentes tipo o YouTube, tipo o programa de rádio, o programa de TV para poder levar as pessoas fazer com que isso converse com o palco. Tipo, como é que você consegue levar as pessoas do YouTube e do palco? Para ir no ver. É. Você acha isso difícil, fácil, tranquilo? Elas já vão naturalmente? Eu sou muito orgânica. Nas minhas casas eu sou muito orgânica. E eu estou triste não quero postar no posto. Eu estou... Não tem tipo assim Ah, eu tenho que postar três vezes por semana. Não, nem programa, nem não sei o que. Eu estou num evento no Rock in Rio e estou divertidíssimo e eu posto seis da manhã. Estou lá animada a falar porque não sei o que era mas apago. Mas assim, na pandemia eu... E foi orgânico. Eu acho que eu... Eu dupliquei o número de seguidores na pandemia. Trabalhei muito na pandemia mas de forma muito orgânica. Eu sentia que estava com essa energia e queria fazer e queria dar. Então fiz muitos lives muitas vezes lives, não é? Mas eu... Estava em after em casa. Suteia a verrenda. Tipo, e saia sozinha com 15 lá. Não, mas saia lá. E depois ela apareceu não sei o que. E eu a dançar, a beber, a falar. depois entrava mais um povo também de fato vêm a dançar e tal. Eu fazia, eu aprontava mesmo. É tudo muito orgânico e eu acho que as pessoas vão me vendo. Por exemplo, fui mãe, veio um público e eles querem me ver. O meu show agora vai desde... Desde... Vem tudo. Olha, crise de 40, vim de 40 anos, então vem um amarelo dos 40, vem a maternidade, vem também a dates, vem um... Vem uma viagem ao Brasil, vem tudo assim. É uma avaliação assim da vida, pandemia. E então é isso, cada pessoa vai ali buscar e eu não faço grande esforço. Acho que a conversa é boa na rádio, mas eu não ganhei uma cena meio... Tu não fica focada naquilo? Tipo, ah, eu tenho que divulgar o meu espetáculo, ah, eu tenho que divulgar isso, ah. Acho que é muito orgânico mesmo. Claro que eu vou uma entrevista, pum, ou tenho coisa, aproveito um programa e tal, mas não é aquela coisa tipo, ah, eu agora vou fazer. Não. As pessoas acabam por iver. gostaram da cena e vão ver. E vão muito, não é, ultimamente? É, porque é liberdade, é uma liberdade, assim, para ser que o LGBT curte. Lá, e você, você consome, é tipo, stand-up, claro, nós já usamos referência aqui, mas o stand-up brasileiro, com qual frequência? Muito, muito, assim, os que eu conheço e que gosto, o Afonso, Padilha, eu sigo na rede, a Luís também, a Bruna, o Rodrigo foi sem querer que eu fui ao coisa, o pai da minha filha ofereceu umas bilhets e eu fui com uma colega de casa, assim naquela, tipo, só piquei para ver se ele não era machista de merda, olha aí assim, ah, até fiz seu gajão, e fui, e não é que surpreendeu, mesmo, isso que é bom, até fui lá, o camininho tipo, aí então, não sei o que, eu quero, foi quando a gente se conheceu, a gente se conheceu em 2021 no show do Rodrigo aqui, e foi isso, foi tipo, do nada, assim. eu tinha acabado de ser mãe, estava mesmo atropelada para um caminhão, e tipo, e fui, sabe, e foi bem bom, eu disse, agora vem o meu cervejo, eu vou fazer um de grupo, e mesmo, agora vem o meu cervejo e tal, e eu fiquei rendida com a cena do Rodrigo, que legal, mas pronto, já conhecia, já conhecia o Porchat, o Gregório, só os maiores, ou assim, você conhece a galera que é um pouco menor, já conheci pessoalmente o Gregório, o Porchat, e, e sim, conheci, eu acompanho os programas, as cenas, já fui ao vivo ver o Gregório e tal, mas o, mas assim, os menores assim, só depois do Rodrigo, é que fiquei meia acordada, sim, sim, sabe, e fui aí cuscar e tal, eu lembro de perguntar a miúdos, a vocês, e eu comecei a seguir, e comecei, ah, foi mesmo, é verdade, lembra-se, ah, e gajas e tal, e vocês deram nomes e tal, e agora super antenada, na Netflix, quando há uma cena, vejo, é isso, e tem muita gente, nosso, na Netflix, quem tu agora, o nome assim, ponto, aconselharias? Rodrigo Marx, ah, se não, tu tá zinhando a minha da palavra, normal, não, ó, mas lá no escritório, eu tenho alguns, que você vai, eu tenho alguns, ó, eu tenho lá, o Hélio de la Penha, que é, lá existiu um programa, chamado Casseta Planeta, acho que passou aqui, passou, passou, o Hélio é um ex-casseta, e agora ele tá se, se refazendo, como artista, se reinventando, como humorista, stand-up comedy, é muito bom, a sério, vai ser bom, o show dele se chama Preto de Neve, muito bom, você vai gostar, João Pimenta, que é do Porto dos Fundos, e também tá no escritório, e, tá vindo, é maravilhoso, você vai gostar, tá bem maravilhoso, tem a Danúbia, que é a menina, Danúbia Lauro, adoro, muito boa, e os menores, Abner Henrique, Rafael Tibério, siga esses, esses gajos, eu vou seguir, esses gajos, dá pra me tentar chorar, vão dar o que falar, vão dar o que falar, aí eles já venderam aqui, o peixe de hielo, muito forte, Casas de Artistas, segue lá, muito bom, ó, eu tenho mais perguntas pra você, eu fiz uma lista aqui, de perguntas, e tu não vais responder nenhuma, também, não há uma partida aí, então vai, pergunta, então, como é que surgiu a Casa de Artistas? A Casa de Artistas? A Casa de Artistas tem a ver com a agência, que tu, da agência do pessoal? É, a Casa de Artistas, ela é a agência, aí de lá que surgiram, como é que surgiu, então vamos, foi em dois mil e? Foi em dois mil e três, e três, bem? É, bem, eu tinha uma banda, uma banda de rock, claro, e o que é que tu fazes na banda? Aí eu era baixista, eu era bom baixista, você é bom baixista? Eu? Então tá, é uma merda, não é? Não era péssimo, não era péssimo, sério, é muito forte, e aí, eu, eu abri uma empresa, uma produtora, pra cuidar dessa banda, porque eu achava que ia ser, ó, verão de dois mil e quatro, ia dar só, ia bombar sua concertidade, banda Essência Vital, nem o nome era bom, nem o nome, Essência Vital, meu Deus, nenhum amigo fazia, dizia essa merda, nenhum amigo aí, tinha, mas era jovem, Entendo, só se não acreditaram, e aí, a Casa de Artistas, veio a partir dessa empresa, só que, tipo, nada a ver com comédia, nada a ver com comédia, e aí, em dois mil e doze, eu mudei pra Brasília, que é a capital do Brasil, e lá comecei a ser produtor local, aí, ali começou a Casa de Artistas, eu comecei a ser produtor, comecei a conhecer os humoristas, comecei a trabalhar com isso, logo mudei pra São Paulo, comecei a gerenciar as carreiras do povo, e aí, a gente começou a criar conteúdo pra internet, de produção, e aí, viramos isso aí, esse conglomerado, de negócios. A vida empurrou-te pra outra cena. Foi. E tu és RP, tu tens espírito de RP, de relações públicas direto, por isso, é mesmo a tua cena, total, real. E aí, estamos aqui agora, entrevistando pessoas em Portugal. E aí, vocês começaram a vir pra Portugal, em quando? Foi naquele show que você foi, em 2021. 2021 a gente veio com o Rodrigo Marques, e a gente fez uma turnê aqui, pra 11 cidades. E aí, gostaram e perceberam que ia ser na rala. É, porque tem muito brasileiro, e os brasileiros aqui, estão sempre muito saudosos, assim, de tudo, de cultura, do Brasil. Por mais que seja, a gente é sempre muito bem recebido aqui, a cultura é muito, é parecida, não é muito parecida, mas é parecida. E aí, mesmo assim, a gente sempre falta do nosso país, das nossas coisas. Quem é imigrante? Super, então. É isso, eu estou aqui há 20 dias, e já estou sofrendo isso, os meninos que estão aqui trabalhando com a gente, estão aqui há 5 anos, e sofrem isso. Eu tento imaginar, mesmo aqueles que, quando vão lá passar férias, tipo 15 dias ou meses, dizem, ah, já não me vejo aqui, mesmo assim, também não te vejo no outro país, tu ficas bem em cima do muro, uma sensação bem estranha, né? É bem isso, você se sente, sei lá, sem lugar, meio que isso, assim. Já não sou pertencente ali, mas também não estou, sabe, super inteira ali. É, é isso. complicado. É isso, e aí, essas pessoas, é que eram, teoricamente, o nosso público. Então, quando a gente chegou aqui na primeira vez, a nossa ideia era, atingir só brasileiros. Só que aí, olha que é uma... Tem uma mala. É uma moriçoca. Moriçoca. Ah, é moriçoca? Moriçoca. Muito bom. Aí, essas pessoas eram o nosso público. Chegamos aqui, a gente viu que o público português, também consome muito a gente. Consome. Muito. A minha irmã conhecia, o Rodrigo Marques, eu não conhecia. Pois é. E minha irmã não é nada assim, mas ela já seguia. É isso. Até do programa Cabral, não é? A culpa é do Cabral. Sim, a culpa é do Cabral. E aí, a gente viu que, não, não, calma, não é só brasileiro, não. Tem uma galera lá que consome a gente também. É que nós percebemos muito melhor o português do Brasil do que vocês do nosso. Eu também, eu sinto isso. Então, posso fazer isso rápido, a vontade que a gente apanha. Sim. Sabia que todo mundo que conversa comigo, assim, tipo, igual a gente está conversando aqui agora, igual a gente estava conversando antes, todos vocês me perguntam se eu entendo o que vocês falam, se eu percebo o que vocês falam. É. E, sim, mas eu entendo que isso veio pela convivência, na minha primeira vez, não. O dia que a gente se conheceu foi muito difícil para mim. Estão desacusada. Opa! Achei estranho o que eu falei? Não, eu achei difícil de entender. Caramba, agora estás no meu mando na hora. agora está tranquilo. Mas, aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso prestar mais atenção ao que você está falando. O que é bom para mim, porque eu, eu pego muito mais coisa, pego muito mais coisa da nossa conversa, porque eu estou focado no que você está falando. É sério. Já vocês não precisam estar tanto assim. Eu acho que vocês conseguem entender a gente com mais facilidade. É, e eu estou ouvindo a gíria também, a calão. Sim, sim. Então, não é fácil, é fácil. Como eu sigo muita coisa, não é fácil. E como é que foi a sua temporada no Brasil? Foram quase 20 dias que você ficou lá. Foi um choque, assim, geográfico, assim, caindo lá, os cabos da elasticidade, assim, tudo, é assim, bem América Latina, né? Bem América Latina, assim. Que detalhe bom. Eu só tinha ido ao México uma vez, mas muito a trabalho e coisa rápida, não explorei muito, então, nunca tinha saído da Europa, Europa é Europa, é tudo igual, não é? Sim, sim, até quando saís, assim, meio um choque, assim, os estabelecimentos abertos, quando vais a um banco, tens que deixar as coisas num cacifo, não é? Num cofre, e passava a ver se não levas nenhuma arma, assustaram muito, tipo, ah, o telemóvel, não posso, eu, apesar do GPS na rua, eu não podia, tipo, sacar o telemóvel, eu, mas depois, é assim, calma, também não ganhei, também não há uma arma na cabeça, vais morrer, calma, só não posso ser tona, tens que ser a olho vivo, mas assim, já peço dentro da carteira, mas assim, eu tinha um coiso, tirava umas faltas, e estás sempre com um olho atrás, um olho à frente, mas não é aquela coisa que é de, vais morrer, fiz sozinha. Mas você teve algum problema? Não, mas também é assim, sabia que no centro não estás à noite, a partir das seis da tarde, tanto em São Paulo como no Rio, não estás no, e sabia disso, como sabia que em certos sítios, apanhas um uber e acabou, estás na porta, não vais explorar sozinha à pé, e depois é isso, não ficas a dar uma turista deslumbrada, com o telemóvel, um pródigo, não é? Mas é que assim, eu sou do Porto, e o pessoal de Lisboa, quando vem aqui, deixa o computador dentro do carro, a gente já chama de grande tono, estás a pedir para ser roubado, porque é assim, não dá para teres aqui o material caro num carro, porque tu vais ser assaltado até à, sabes, vais ser aqui para a Feira da Bandoma às cinco da manhã, porque estão a vender as suas merdas, então é assim, acorda para a vida, e eu sou acordada, que eu sou do Porto, mano, acorda para a vida, acorda para a vida, agora o Lisboa, eu fui roubado, claro, eu vou, acorda amigo, acorda, claro, deixaste as merdas no carro, que foi roubado, é assim, lá era outra escala, era tipo, num saco do telemóvel, que vais ser roubado, sim, sim, mas tu podia ter tido exato, atenção, também tive muita sorte, é isso, não estive num sítio, eu na altura, mesmo ali, pau, e você estava sozinha, né, estava sozinha, mas eu fiz amizades, mesmo no Instagram, mesmo, do tipo, quem é que é que tem um deito comigo, amigas vinham, iam para a night, loucura total, já de boca, nunca tinha visto, foi mesmo, nunca tinha visto a pessoa, ia, eu ia, foi só gente que eu nunca na vida vi, normal, também colocamos gente na night que nunca viste, não, normal, 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 assim, normal, ao pé do tipo, mas eram demais, vinham comigo jantar, eu trocávamos ideias, histórias de vida, e depois íamos para a night, para a pedra do sol, íamos, íamos curtir, era nice, maravilhoso, muito bom, conheci pessoas muito diferentes, e muito fixe, mas você não foi assistir comédia lá não, não foi, mas eu gostava, agora a próxima vez que eu for, eu vou, eu tenho uma cutucada, a próxima vez que você for, você vai fazer show, eu quero fazer show, você vai fazer show, eu quero testar, mas porém, tem que testar, eu sou bobo mentindo, a gente vai testar, por esse episódio de podcast, se você que está assistindo, esse podcast, entender, você vai escrever aqui no comentário, beleza, eu entendi, ah, ok, é que eu falei rápido, nem sequer dei uma limada, eu falei, mas se você não entendeu, aí você vai falar aqui, o que você não entendeu, que a Beatriz vai vir aqui, nos comentários depois, para poder olhar, o que ela precisa, Beatriz gosta, com o Guilhato, Beatriz gosta, não é Beatriz Costa, que o pessoal, é isso, é Beatriz gosta, gosta, ah, ela gosta muito, de alguma coisa, é, Beatriz gosta, é a piada que mais me fazem, Beatriz gosta do que? ah, não, eu pensei que eu estava sendo, tão original, original, porra, tu faz uma comédia, bro, original, a piada mais sexista, que manda, Beatriz gosta do que? a Beatriz gosta, me conta uma coisa, o que você, você acha, assim, que vai ser, da cena de comédia, de Portugal, daqui para frente, pô, agora que você já faz parte dela, já está aí, firme, focada nisso, o que você está, sentindo dessa cena, com a nossa entrada, né, no caso, na nossa entrada dos brasileiros, enfim, o que você imagina do futuro, da comédia? Eu, assim, há uma resistência muito grande, nos desenhos animados brasileiros, na língua, na fusão das línguas, sabes, o povo, o povo tem muito essa resistência, esquece que a língua é viva, eu não tenho medo nenhum, eu falo de gira brasileira, e está tudo certo, e não é gozar, nem é, é porque, abraço meu homem, porque consumo muito, muita coisa brasileira, desde pequena, música, tudo, rap brasileiro, e comédia também, filmes e tal, e então, mas as pessoas, têm medo que a língua de camões, não é, morra, têm muito aquelas salasistas, os conservadores, por exemplo, a minha filha, o pai é brasileiro, e ficam muito, ah, não deixa ver filmes, desenhos animados brasileiros, que ela vai começar a escrever errado, a falar errado, porque consideram que o português do Brasil é errado, e até eu, às vezes tenho que me policiar, porque às vezes, não é, o aceito do aceito, sabes, algumas cenas assim, se eu ver que gosto, vocês, é se eu ver que gosto, sabes, e essas cenas, o português tem a mania de corrigir, sabes, e esse exercício eu fiz há pouco tempo, essa coisa de, desde que eu percebo o que tu estás a falar, está válido, eu não tenho que estar a dar uma de professora portuguesa, que isso é que é o importante, do que estás, e é a tua história, onde tu andaste, as oportunidades que tu tiveste, e sabes, o teu percurso, e é um desrespeito estar, tipo, me achar, superiores, porque não dou eles fotográficos, ou, entende, essa cena, e por isso, é muito isso, corrigir, de gozar, de gozar, porque tu me mandaste um e-mail com o erro, você entende, e de tirar o valor, mas isso é pronto, é, nós, queria, não quer, mas, mas é, essa cena, acho que há um povo, xenófobo, fortíssimo, com o Brasil, a mulher ainda é puta, e o homem, o homem é malandro, quer nos enganar, e, e não trabalha, e não quer trabalhar, é preguiçoso, ainda tem muito essa parada, e, e, e também aquela coisa, que vocês vêm invadir, e roubar o trabalho, que é o, aquele discurso de direita, do que estou, e, e, mas de fora isso, pá, me questionava, que vocês têm muita graça, e, 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 mas você, você vê que, mas vai se fundir, é, exatamente, vai se sentindo, e o pessoal vai entender, que não é assim tão perigoso, não é perigoso, nem é, nem vai ficar, é isso, e não vamos ficar, burros, sabes? Não vamos ficar mais burros, por causa disso, é, porque é assim, nós temos uma, uma formalidade, que pode ser, boa, mas também é chata, e vamos falar de uma informalidade, que é muito acordada, e muito rápida, e muito, fresca, e a moralidade, uma coisa, sabes, imagina uma, um carisma, um, e nós somos boring, sabe? Então, acho que, acho que nós podemos dar umas coisas bacanas, desculpa, acabei de ir, podemos dar, receber, sabe, uma troca boa, gostosa, sim, sim, e não, isso, voltando para a gente, pensando na gente, comédia, isso tende a melhorar cada vez mais, eu sento, desde hoje que estou conversando, eu tinha uma opinião sobre a comédia portuguesa, eu achava, eu achava que a comédia portuguesa é um pouco lenta, lenta, sabe, assim, lenta de criação, lenta de pessoas, de quantidade de humoristas, e era uma visão muito distorcida, muito, muito errada, porque tem muita gente surgindo, tem muita gente nova, tem muita gente trabalhando para caralho, tem muita gente fazendo internet para caralho, tem muita gente acontecendo, só que isso não chega tanto para a gente, assim como a música aqui não chega tanto para a gente, não chega nada, diferente de o que chega para cá, então, cara, comédia portuguesa tem muito que acontecer, eu queria assistir mais, inclusive, eu quero, nesses próximos dias, assistir mais comédia portuguesa, porque tem muita gente acontecendo, mas é alugar para todos, às vezes o pessoal pode ficar, ah, vem tirar o lugar também na comédia, eu acho que, pelo contrário, eu acho que, eu acho que as pessoas saiam mais, e procurem mais, ah, vou ver a agenda do Salda Bandeira, para ver o que é que tem, aí vou, nunca ouvi falar, vou pesquisar, não tenho que gostar, vou ver, sabes, e eu fui ver o Rodrigo assim, sim, sim, e surpreendeu-se muito, e é isso, você assistiu os dois shows já? Já, qual foi que você gostou mais? Ah, os dois, não sei se foram, foi, eu fui a dois, foi no Inimido do Nível, e no Pai de Dives, não fui, ainda não fui ao terceiro, agora quero ir ao terceiro, é, que é essa, que é meio esquina, é assim, o primeiro, sempre que é novidade, porque assim, essa não é essa, a moça fica sempre, ah, mas é só por causa disso, porque foi a mais novidade, e não tinha expectativa mesmo nenhuma, foi chapada, ah, ok, ok, os caras é mesmo bom, cara, os caras, foi aquela novidade da novidade, os caras é rápida, os caras tem muita graça, não, baby, Paula, e depois no segundo, eu já o conhecia, mas amei, paixão, o segundo, como é que chamavam? Pai de Dive, ah, pois é, que é o que a gente rodou até agora, pouquinho, agora a gente está rodando pouco, e vai vir para cá, que é o stand-up. Como é que foram, como é que receberam os dois? Muito bem. Aqui? Sim, aqui e no mundo. Ah, sim, 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 eu acho que o pai de Dive, ele é um pouco mais denso, assim, sabe, ele tem assuntos um pouco mais, mais delicados, tem família, não sei o que, religião, não é? É, exatamente, agora o inimigo do nível, ele é mais piada por piada, assim, é, mais na leveza da coisa e vai, é, é quando tocas na religião, e família, não sei o que, é sempre mais sensível. De uma forma muito engraçada, né, mas ainda assim, o Estamos Vivos já é, tipo, nada a ver com isso, é só comédia por comédia, então vai ser. Mas é isso, sempre tu tocas na coisa polémica, fica, avala sempre um pouco a estrutura, quando não é family friendly, sabes? É. Falas religião, Falas alguns pontos em que, é, fica sempre aquela parada. E é isso que a gente está vivendo lá agora, essa dificuldade de, de saber o que falar, com quem falar, como falar. Mas é assim, a religião, eu cago, mas também o Brasil em religião é complicado. É, é, mas é muito complicado, nossa. Nossa, é que ele é complicado, se eles soubessem. Se eles soubessem a minha opinião sobre religião, eu às vezes meto um barulho lá, estou mesmo com aquela energia aí, está só, está óbvio, e eu, puta merda, ele é chamado feia, pessoa feia, não sei o que, ele já está como é mesmo, chamando-me feia, parece um homem, e eu, vai a merda. É que eu vou te dizer, o hater do Brasil, ele é um hater. Ele é um hater. Aquilo é um perigo. Extermina-te. Então se não tens, não, mesmo tendo muita autoestima, aquilo mata-te, mesmo. E se tu dou para aquilo. Não, se tu dou para aquilo, aquilo é um full time, eu levei para aquela porra, deixo o trabalho para aquilo. Mano, que agressividade, meu, o que é que tu morras, faz voodou, macumba, tu desconta, aquilo é pesado, meu, soltando num grau, num nível, meu. É muito agressivo, o pessoal quer se mesmo matar. É isso, é muito difícil, é muito difícil. Aqui é mais fácil? É muito mais soft, não é? É tipo, é muito soft. Aquilo é mesmo, aquilo é, aos milhares, às vezes eu morro, tu és feia, tu és não sei o que é, tu és horrenda, escarro-te na cara, eu mate, teu filho deve morrer, uma doença, um cancro no cérebro, sabe? Aquilo é um nível de outros tipos mesmo. É claro. O povo, a frustração, ele mete tudo ali, tipo, fiquei mais leve, pum, não é? É bem isso, é bem isso, tipo, nossa, faz todo sentido, eu fiquei mais leve, é verdade. Fiquei mais leve, vou despejar toda a minha merda e agora estou mais leve, vou arrumar a viver. Meu Deus, que horror, que monstro. É muito agressivo. Me fala uma coisa, quando você vai para o Brasil fazer seus shows, combine com o meu público brasileiro? Vou combinar, vou arriscar, vou dar tudo, vou dar a cara bofetada, ver se vocês me entendem, será que vocês me entendem? Eu quero que nos comentários o pessoal diga, não preciso porra nenhuma dessa dama, ou estou super ligada a entender tudo. Então, vou lá dar a cara, open mic, ver se vocês me entendem, se vocês me entenderem, vão levar comigo, vou levar com o meu show, a solo, uma hora e meia, chupa Brasil. É isso, é isso, eu estou lá para produzir. Ela está lá para produzir para ganhar dinheiro, ela recebeu uma prendida para ganhar dinheiro, vamos embora. Produtores do Brasil, meus amigos, nós vamos levar a Beatriz Gosta para fazer show aí. vamos embora, vamos embora, espentear vidas, espentear vidas, velho. Eu ia falar para você agora, fala, fala com o nosso público brasileiro, seus recados aí para a galera, mas está aí, tchuca, tchuca. Tchuca, vamos embora, foi um presente, contigo. Obrigado. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi muito maravilhoso, eu gosto muito de você, desde a primeira vez que a gente se encontrou, é sempre essa diversão, é que sempre fala besteira, e fala coisa séria, e fala coisa legal, e fala coisa legal. Mete, sempre. E é isso, e eu te espero no Brasil. Bora. E eu espero ficar sempre, com um artista novo. E vai ser maravilhoso, eu quero que você vá em todos. É isso, eu vou, tu dá meu toque que eu vou, eu quero conhecer os novos, vou apontar aqui já. Você vai conhecer a Danube, aí vai conhecer o Rafael Tibete, você vai seguir todos. Não, chuta todos. Vai seguir todos eles aí. Bye, Joe. Senhoras e senhores, a gente está aqui para falar sobre comédia, a gente falou sobre comédia, a gente falou sobre produção, a gente falou sobre Portugal, a gente entendeu mais sobre esse país maravilhoso que eu estou começando a entender, gostar e amar como sempre. a gente falou sobre produção e o papo terminou agora e foi lindo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Casa de Artistas apresenta o seu podcast de produção.